Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô, eu acabei de chegar da feira, gente, tava organizando as coisas ali e eu resolvi gravar um vídeo pra vocês. Eu trouxe algumas coisinhas da feira, ontem eu fiz uma comprinha de mercado e quando eu tava guardando as minhas coisas da feira, eu vi, gente, que eu não tô com quase nada de pronta entrega aqui do ateliê. Então, eu vendi tudo e o que que eu fiz pra poder vender, gente? Eu vou falar pra vocês no decorrer desse vídeo, tá? Vou mostrar as coisas que eu trouxe da feira, algumas coisinhas e vou dar essas dicas aqui pra você vender o seu crochê também, né, gente? Nossa, meu cabelo, pessoal, olha o tamanho que isso aqui tá, ó, tá enorme, já tô super enjoada desse tamanho. Então, semana que vem irei cortar e eu vou vir mostrar pra vocês, tá? Como que ficou. Então, vocês reparem, talvez o próximo vídeo eu já vou vir com o meu cabelo curto. O que que vocês acham? Então, é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o joinha, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo, tá? Deixar bastante comentário aqui, que eu sempre vou deixar um coraçãozinho pra vocês. Vou virar a câmera e tá mostrando tudo pra vocês aqui nesse vlog de hoje. Ó, eu cheguei da feira, já coloquei todas as minhas coisinhas aqui da feira. Ali fora, ó, a pia de roupa que eu tenho que lavar. Tô lavando, a máquina já está funcionando. E aqui, o que eu trouxe da feira? Eu trouxe, gente, uma couve-flor enorme. Enorme, bem grandona. Olha que linda, gente, essa couve-flor. Vou tá cortando aqui os pedacinhos, já vou tá higienizando, né? Pra depois eu tá guardando na geladeira elas bem limpinhas, pra depois eu só ir usando, né? Então, vou tá cortando aqui os pedaços, higienizando ela e já deixando aí na geladeira. Daí, aqui eu trouxe algumas cenouras, gente, porque eu tô com... Eu tô sentindo que as minhas vistas, elas estão bem ruins, sabe? Bem desfocada. Não sei se é porque esse mês eu tô mais trabalhando à noite, então eu tô sentindo minhas vistas bem cansada. Daí, me indicaram fazer suco de cenoura com limão. Aí eu vou... Não sei se eu vou hoje à tarde lá no mercado comprar limão, mas as cenouras já estão aqui, ó. Então, é uma cenoura pequena, né? Um copo de água gelado e um suco de limão, de um limão. E batendo tudo no liquidificador, não com o ar e já tomar. Então, eu vou tentar fazer pra ver se melhora, né? Dizem que a cenoura é rica em beta-caroteno, que ajuda a visão. E aqui eu trouxe alguns tomates. Trouxe também chuchu, que eu também já vou tá higienizando e cortando. Ó, lavei algumas vasilhinhas. Ainda tem uma aqui, que eu tava terminando de lavar. Os tomates também já vou higienizar e já colocar na vasilha, pra no meio da semana ficar mais fácil pra usar, né, gente? Porque eu vou falar, a ocorreria danada que tá nesse serviço. Daí, ontem, ó, eu fui lá no mercado, comprei um sabão em pó. Comprei um amaciante. Comprei um whiskas pra fende. E, gente, olha só, esse aqui subiu. Subiu mesmo. Nesse aqui da Amafio, eu pagava R$ 5,49, né, vocês lembram? Olha o preço que tá, R$ 6,59. Subiu R$ 1,10. Daí, tinha essa aqui, ó. É uma marca diferente, daí eu trouxe uma. Alimentos Lopes. Não sei se é boa, mas eu vou experimentar. E ela eu paguei... Quanto? Ah, não. Esse aqui é outra notinha. É outra notinha, gente, não é a notinha do negócio, ó. Eu joguei fora. Eu sei que essa aqui tá R$ 6,59, ela subiu R$ 1,10. E essa aqui tava R$ 5,39 ou R$ 5,49. Uma coisa assim, ó. E é a mesma quantidade, ó. R$ 500 gramas, R$ 500 gramas. Aqui tá falando que rende cinco tapioca. Isso aqui não fala, né, quantas tapioca que rende. E essa aqui vem receita aqui atrás, ó. O modo de preparo. Então, eu vou experimentar isso aqui quando a outra que tá ali na geladeira acabar. E agora, a melhor parte, né, gente? A fende. A gente começa a falar, ela começa. Olha só, gente. Eu cheguei e organizei aqui os meus crochê. Aqui, ó. Essa semana à noite, eu só fiz caseado. Eu chegava do serviço e fazia uns caseadinhos nos panos de prato. Então, ali tá só os caseadinhos. Depois, eu quero ou tá fazendo o bico ou tá gravando algum passo a passo de alguns bicos, né? Ali tem três, ó, que eu tava montando o kit. Aqui tem os panos de prato que tava montado os kits. E dois, dois, três, que é vendido a R$ 10, né? Só que esse aqui já tá vendido, ó. Esse verde. Eu tenho até que separar ele daqui, ele já tá vendido. E hoje, lá na feira, eu vendi quatro panos de prato avulso, né? Então, é... Como é que fala? É... Desfez o kit, né? Eu vou ter que tá montando aqui outros kits. É... Tá fazendo mais panos e tá montando aqui os kits. Então, aqui, capaz que eu vou ter que fazer os paninhos. E... E depois, quando eu tiver mais tempo, gravar a videoaula. Então, olha esse aqui, gente. Eu só tenho o jogo de suplá, que ele é bem antigo, né? Tá aqui, tá há bastante tempo. Tem também aqui esse... Fendi, deixa eu gravar. Olha aqui, ela querendo brincar, gente. Aqui tem um tapete colorido, que eu já mostrei pra vocês naquele vídeo de... De produção do mês, né? Tem as duas bolsas, gente. Eu nunca postei essas bolsas aqui pra vender. Por isso que não vende, gente. Então, não adianta a gente ter, olha... A gente ter o produto e não postar, né? Não oferecer pra venda. Tem aquele jogo de banheiro na cor verde água. E tem esse verde aqui também, que é bem antigo. Eu guardei esse verde e esse suplá pra uma cliente. Ela nunca veio buscar e eu esqueci. Então, agora que eu comecei a colocar aqui de volta pra vender... Tem um amarelo ali embaixo e tem esse cru que é grande também, que demorou a vender também e tá aqui. Então, é isso, gente. Olha só. O que eu tenho são só isso aqui. Eu vendi tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. As linhas que eu comprei tá aqui. Então, qual é a dica que eu quero dar pra vocês, gente? Postar. Postar em todas as redes sociais que vocês têm. Eu já falei isso num vídeo anterior, né? Já falei. Então, se você tem produto pronto, posta, gente. Posta, grava vídeo, grava reels, grava stories, mostra o tamanho da peça, mostra o valor que você tá vendendo. Mostra tudo. Esses aqui eu vou postar agora. Eu vou tirar, vou gravar stories deles todinho. E depois, quando for no final do dia, eu vou vir mostrar pra vocês o que que eu consegui vender, tá? Talvez eu vendo só um, talvez eu venda um parzinho, talvez eu vendo uma bolsa, né? Mas se eu vender qualquer coisa, gente, já tá bom, né? Eu vou gravar os stories e quando for mais tarde eu vou vir conversar com vocês o que que eu vendi. Então, pessoal, voltei aqui com vocês, ó. Os meus legumes estão higienizados, limpinho, cortei. Aqui, ó, estão os tomates todos lavadinhos, limpos e secos. Eu deixei na escorredeira de macarrão pra secar, tá? Pra escorrer a água. Assim eu fiz com a couve-flor. Olha o tanto que deu, gente, essa vasilha bem cheia. E essa outra aqui também. Aqui eu cortei os dois chuchus, tá? Então, eu vou guardar, né, desse jeito aqui na geladeira. E isso vai me ajudar bastante aqui no meio da semana. Eu trabalhei duas semanas, gente, sem organização de nada. Somente mantendo a casa organizada e limpa, né? Então, assim, na comida eu não deixei nada organizado. Então, organização, gente, é tudo na vida da gente. Se a casa tiver, se as coisas de fazer em casa estiverem organizadas, a vida segue bem mais fácil. Então, aqui pra semana já tá organizadinho, né? Que eu quase não vou comer, só tá eu aqui em casa. E eu quero comer mais couve-flor, né? E algum tipo de carne, né? Não vou tá comendo arroz aqui essa semana. Só se casa, a Ana Clara volta pra casa. Então, aqui eu já vou guardar na geladeira. E agora aqui, né, o crochê, gente. O que que eu consegui vender de crochê? Vendi essa bolsa. Olha só pra vocês verem. Nunca postei essa bolsa, gente. Primeira vez que eu postei pra vender, já consegui vender. Eu levei ela pra feira. Mas postar nas redes sociais, eu não postei. Então, o primeiro dia que eu postei, eu já vendi. Esse tapete aqui também, ó. Joguinho. Eu também já vendi. Vou tá separando eles aqui, porque amanhã, porque hoje é domingo, né? Então, as clientes que pediram pra separar, vão vir buscar eles amanhã. Então, essa aqui, esse joguinho, né, o parzinho, uma cliente pediu. E essa bolsa, uma outra cliente pediu. Esse aqui, o parzinho, eu vendi pra uma cliente que tá acostumada a comprar crochê. Esse aqui é uma cliente de biju. Ela compra muito pulseira de mim. Nunca comprou crochê. A primeira vez que ela vai comprar crochê. Então, ela já levou essa linda bolsa, né? Então, gente, olha só. Isso que eu quero falar pra vocês. Eu consegui... Ô, gente, meu Deus, ela quer tá junto. Ela quer tá junto. Ela quer aparecer. Ô, meu Deus. Ô, gatinha linda. Você quer aparecer pras meninas? Quer? Ela morde, olha lá. Você quer aparecer pras meninas? Você quer falar oi pro pessoal? Quer falar oi? Quer? Ô, gente, negosa, né? Então, é isso, gente. Isso que eu quero tá falando aqui pra vocês. Vou tá virando a câmera pra tá falando com vocês. Ô, gente. Então, virei aqui a câmera. E ignorem esse fundo maravilhoso aqui, né, gente? Então, gente, eu resolvi gravar esse vídeo, como eu falei pra vocês no início, né? Porque hoje eu tava guardando os meus trabalhos que eu levo pra feira. E vi que eu não tenho quase nada de tapete, de pano de prato. Eu tinha dois kits de pano de prato pronto, né? Dois kits de pano de prato montado. Então, eu vendi quatro panos. Então, eu desfiz, né, um jogo de pano de prato, ficou desmontado. Então, eu vou ter que produzir mais pra poder tá montando aí os kits de novo. Como vocês sabem, eu vendo os panos de prato avulso por 10 reais. Então, hoje eu vim de quatro lá na feira. Quase não sai pano de prato, nem tapete, essas coisas assim na feira. Eu levo mais pra demonstrar, né, pras pessoas saberem que eu vendo. E aí, gente, o que que eu resolvi? Vou gravar um vídeo, porque no início do mês eu mostrei aqui pra vocês a minha produção do mês de junho, né? Que eu produzi aí, eu não me lembro ao certo, mas eu acho que foi uns 900 reais. E eu ainda tinha produção do mês passado, né, que era o mês de maio. Porque a gente faz muito, mas não consegue vender tudo num mês só. E eu mostrei pra vocês o que que eu tenho aqui de produção. Era somente aquilo. Falei pra vocês que eu ia postar um vídeo no Instagram, nas minhas redes sociais, pra eu poder tá conseguindo vender. E o que que eu percebi, gente? Quanto mais eu posto, mais eu vendo. Constância de postagem no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Merk2Place, em todos os meus canais de venda que eu tenho disponível aqui no meu celular. Apenas no meu celular, gente. Eu consigo fazer todas essas vendas. E eu tô vindo falar pra vocês porque é uma coisa assim que tá acontecendo comigo. Não tô tirando de lugar nenhum, não tá acontecendo comigo. E porque sempre eu fazia e ficava aqui. Eu conseguia vender, claro. Mas não tão rápido quanto eu tô vendendo agora. Só que o que que acontece? Eu tô fazendo stories no Instagram. Eu pego os vídeos dos stories e vou copiando no status do WhatsApp, nos stories do Facebook. Tiro foto, coloco lá o tamanho da peça, o valor. Publico lá no Merk2Place. Eu tenho aqui em torno de quase 30 grupos da minha cidade. Eu publico também nos grupos da cidade. Gente, em todas as formas que você tiver disponível pra vender, venda. Se você consegue oferecer nas casas das pessoas, vai, oferece. Se você tem uma cliente que compra muito, você fez uma peça, acha que ela vai gostar, manda foto pra ela ou fulana, né? Produziu uma peça e me lembrei de você. Tá disponível. Geralmente a conversa flui, né, gente? Quando a gente manda alguma mensagem pra alguém. A conversa flui, você vai saber o que que você vai falar. E é isso, gente, que eu queria falar pra vocês. Se você não tá conseguindo vender o seu crochê, não tenha vergonha de postar nos stories, de fazer stories, de postar no seu status. Se possível, faça um grupo no WhatsApp. Eu não tenho grupo no WhatsApp. Porque eu acho um grupo, assim, meio que limitado, entendeu? Eu acho, assim, eu até tenho vontade de criar um grupo somente para vendas. Mas eu acho, assim, o grupo meio que limitado. Então, eu posto no meu status e todos os meus contatos que eu tenho, eles vão ver as postagens que eu faço. Tanto que o meu WhatsApp é o WhatsApp do Zines, né? Que é pra lojista. E toda vez que eu posto status lá, todos os meus contatos, eles vão ver a publicação que eu fiz. Eu tava pensando mais, assim, em fazer um grupo pras pessoas que são do YouTube, né? Tanto do meu canal, do YouTube de crochê, quanto desse canal aqui, que é o Simone Silva Vlogs. Eu tava pensando em fazer um grupo somente para vendas. Então, assim, só ia entrar quem tivesse interesse em comprar os meus produtos, né? Que eu faça a pronta entrega, as minhas bijus. Caso contrário, as pessoas não iam ter interesse de entrar, porque ia se ter somente isso, gente. Somente produtos, a pronta entrega e as bijuterias, né? É isso, gente, que eu quero falar pra vocês. Tirem foto, meçam o trabalho de vocês, coloquem a metragem. Porque aqui, a minha experiência que eu tive, sempre quando eu posto alguma peça, as pessoas sempre perguntam, qual o tamanho? Qual o tamanho? Quanto que mede? Então, já meçam o trabalho de vocês, já marquem lá na foto, de tantos por tantos. Se você preferir colocar o valor, já coloca o valor. Eu sempre coloco o valor. Eu detesto entrar num perfil e não ter valor, gente, das peças. Então, eu coloco o meu valor, porque esse valor é pra todo mundo, né? Então, não tem por que eu tá escondendo o meu valor. Esse é o meu valor e pronto, acabou. Às vezes, também, eu faço promoção. Eu sempre faço promoção de dois parzinhos de tapete por 50 reais. Então, eu posto e vendo, gente. Posto e vendo é muito rápido. Depois eu vou mostrar aqui pra vocês o que que eu tenho. Vou até somar o valor que eu tenho disponível aqui no meu ateliê. Hoje é 17 de julho. No início do mês, vocês viram quanto que eu tinha de produção. Eu não consigo lembrar muito bem. Só da produção de junho, era em torno de uns 900 reais. Então, constam-se, gente, de postagem. Postem mesmo em todos os canais de venda. Então, gente, olha só o que ficou aqui pra mim, ó. Uma bolsa de 60 reais. Um kit de banheiro de 100 reais. Um tapete de 20 reais. Esse tapete amarelinho de 25 reais. Esse tapete aqui, que é bem antigo, de 50 reais. Ficou esse bem colorido aqui, que eu já mostrei pra vocês, né? De 35 reais. E esse kit de suplá por 100 reais. Muito barato. Vem seis peças por 100 reais. Então, eu vou estar somando aqui junto com vocês a bolsa de 60 reais. Mais o tapete colorido de 35. Mais o jogo de banheiro de 100 reais. Mais o tapete pequeno de 20 reais. E mais o tapete antigo, né, de 50 reais. E o suplá de 100 reais. Olha só, o valor que eu tenho disponível aqui de tapete. 311 reais. Olha, é pouquíssimo, gente. Eu vendi tudo, graças a Deus. Agora, eu vou contar aqui quantos panos de prato que eu tenho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui eu tenho um kit, né? Um, dois, três, quatro. Tem quatro panos de prato, então, tá faltando três aqui pra um kit. Eu vendi quatro hoje na feira. Eu vendi dois vermelho, um laranja e um amarelo. Esses aqui, é porque esses aqui não faziam parte do meu kit, né, gente? Esse verde, vou até tirar ele daqui antes que eu venda ele, pessoal. Esses dois aqui faziam parte dos panos de prato avulso, né? Então, olha só, eu tenho apenas um kit. Se for contar aqui, eu tenho apenas um kit. Eu vou tirar esse aqui, que já tá vendido. A cliente só vai vir buscar mesmo. E é isso, gente. O que eu tenho aqui, que tava pronto, né? Que nem tava pronto, eu fiz um desse aqui esse mês. Esse aqui que eu preciso terminar. Ó, não tá pronto também. Eu preciso terminar esse kit. Então, vamos supor que mais sessenta reais, né, de um kit de panos de prato. Trezentos e setenta reais. Então, eu vou ter aqui, ó, arredondado, quatrocentos reais de mercadoria. Pra quem tinha... Ó, eu peguei o caderno pra me tirar a dúvida. Novecentos e oitenta e nove foi o que eu produzi no mês de junho. Hoje é dezessete de julho. Então, só pra vocês terem uma ideia aí, ó, de novecentos e oitenta e nove, que foi o que eu produzi. Menos novecentos e oitenta e nove. Ó, seiscentos e dezoito. Só o que eu vendi do mês de junho, né, que foi a minha produção. Hoje é dezessete de julho. Fora o que eu tinha dos meses anteriores, gente. Então, compensa muito tá fazendo as postagens. É isso, gente. Constância de postagem. Faça do seu Instagram, do seu Facebook, a vitrine do seu crochê, né, a vitrine do seu ateliê, da sua loja, do que você estiver vendendo. E não tenha vergonha de mostrar o seu produto. Não há constrangimento pior do que você, do que a gente, né, ter vergonha de mostrar o nosso produto, de a gente lutar pelos nossos sonhos, da gente querer crescer, gente. Então, eu deixo essa dica aí pra vocês e eu espero que tenham ajudado. Então, comecem a postar a partir de hoje e depois vocês veem aqui nesse vídeo deixar nos comentários o que mudou nas vendas de vocês. Eu consegui ver de perto aí, durante esses dezessete dias que eu tô fazendo constância de postagem, gravando os stories, postando em todos os meus canais de venda que eu tenho disponível aqui no meu celular. E eu consegui ver aí uma diferença enorme nas minhas vendas, enorme mesmo. E olha que eu ainda estou trabalhando fora, gente. Duas semanas já, né, sem organização, assim, não deixei quase nada organizado para o meu crochê. Não deixei vídeo pronto, eu deixei apenas dois. Então, hoje eu tô ali fazendo uma produção pra poder... Que é de vídeo gravado pra deixar lá pro meu outro canal. E esse vídeo que eu tô postando hoje que é uma dica pra vocês. Então, eu espero muito, muito mesmo de coração ter ajudado vocês. Não esqueçam, postem nos canais de venda que você tem disponível no seu celular. Depois vocês vêm aqui me dizer se a venda de vocês aumentou. Com essa dica topíssima. Então, é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo.